As máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe a parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Onde você permaneçam sentados, aguardamos a família ser convidada a desembarcar. Onde você permanece? Onde você permanece? Olá! Voltamos com mais uma viagem. Agora a gente está aqui em São Luís do Maranhão. Nosso voo chegou de madrugada. Vocês viram aí algumas imagens do voo. A gente veio pela Gol, num voo direto saindo de Guarulhos até São Luís. Nosso assento era para ser um assento conforto, né? Mas foi péssimo, gente. Era um 737 Max. O assento era bem ruim. Bem desconfortável. Foi bem difícil de descansar na viagem. Agora já é quase uma da tarde. A gente vai conhecer alguns pontos turísticos aqui de São Luís. E o que der para conhecer hoje, se a gente não conseguir tudo, a gente vai terminar amanhã de manhã também. E amanhã a gente segue viagem. A gente vai ficar hospedado aqui no Ibis, né? A gente já dormiu uma noite. Vai dormir mais a noite de hoje. Na sequência, eu vou colocar o café da manhã, que a gente vai filmar amanhã. Mas eu já vou colocar na sequência agora para vocês verem. E a parte do hotel também. Tá bom? Eu sou Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja. Eu sou Patrícia Viaja. Eu sou Patrícia Viaja. Eu sou Patrícia Viaja. Eu sou Patrícia Viaja. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma